Você já deve ter ouvido algumas piadas de sogra. Existe um pensamento comum de que sogra e nora, ou sogra e genro, não se dão bem. Ouvi recentemente uma história sobre o rapaz que levou a mãe para conhecer sua namorada. Ao chegar no lugar, a mãe apontou uma moça de vestido vermelho e perguntou ao filho, Querido, aquela moça de vestido vermelho é sua namorada? O rapaz impressionado disse, Sim mãe, é ela mesmo, mas eu não lhe apresentei a ela. Como a senhora sabia? A mãe então respondeu, É que eu já não fui com a cara dela. Histórias como essa existem aos montes e reforçam um pensamento bem nocivo de que os filhos não deveriam se importar com a opinião dos pais em relação aos seus relacionamentos. Porém, esta não é uma visão que a Bíblia nos apresenta. Os pais têm a tarefa de orientar seus filhos, inclusive no processo de namoro. Ignorar as recomendações dos pais, geralmente é caminhar em direção à desgraça. Veja um exemplo muito claro deste ponto no capítulo 14 do livro de Juízes. Esta sessão desenvolve o personagem Sansão. Ele deveria ser o líder político e religioso do povo de Israel. Porém, apesar de sua enorme força física, ele era moralmente fraco. Os filisteus eram os inimigos de sua família. Tinha outras religiões e diversos costumes diferentes. Apesar de tantas diferenças, Sansão decide escolher uma filisteia como esposa. Os versos iniciais descrevem a cena. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina, uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe. E disse, Vem uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vais tomar a esposa dos filisteus daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, Toma-me esta, porque só desta me agrado. Sabe, se Sansão tivesse submetido seus gostos à palavra de Deus e aos conselhos de seus pais, sua história poderia ter sido bem diferente. Porém, ele ignorou tudo para realizar seus desejos. Infelizmente, a mesma história se repete hoje. Milhares de pessoas que se deixam guiar pelos seus impulsos irracionais pagam caro por não ouvir conselhos contrários aos seus desejos. Por isso, apesar de não ser confortável, aprenda a valorizar a opinião de quem se importa com você. Obrigado. 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 Obrigado.